E aí querido, tudo bem com você? Eu sou o Patito, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo, se inscreve, porque tem muito conteúdo de games. E se você é das antigas, mas não sabe que este vídeo foi gravado em live lá no Facebook, o link tem no topo da descrição. Curte, porque foi insano. A gente fez muitas vitórias e você poderia ter tido assistido ao vivo, curtido, comentado. Mas deu mole, ainda não curte. Todo mundo tem face, mano. E agora a qualidade melhorou, olha a qualidade que tá live. Mano, foi muito top. Então, tem um partidão aí com a equipe da BD, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas não perde a próxima live, o link do Facebook tem aí no topo da descrição. Vai lá agora e curte, seu Zé Ruela. Tamo junto, é nóis e tchau. Cushkin Curva. Como que é? Nós vamos instalar o quê? Cushkin Curva. Cushkin Curva? Cushkin Curva, o cheat, pô, do Fortnite. Ah, tá. Eu instalei, né? Só funciona o Windows 7. Você for usar o Windows 10, dá a sua. Cushkin Curva. Um jogo que eu dado com os negócios do CS, go, ibot, iboot, iboot, iboot. Tá em bola. Hein, o Easy Antishiter que tá abrindo aqui quando a gente abre o jogo é o mesmo do Coldstryker? Eu acho que é, mano. É, deve ser adaptado, mas é a mesma empresa, né? Eu acho que eles já vêm... Eu tô aqui na machadada com a mulherzinha aqui, mano. Tô na maior trocação com a mulherzinha. Eu não sei porque, na verdade, no CS eu sou prata, então eu não sei se... CS eu jogo muito, cara. Sou prata, respeita. Prata 3. Prat, elite 3. Você também, Patife? Eu sou pratíssimo. Arrebentei um aqui já, hein? Pratife, você acha que vem da onde? Nossa, ele não entendeu nada nesse pré-pire, garoto. Coitado dele. Diz o Drizzy que ele é global. Não Drizzy é global do quê? O Drizzy é global, é só a fama dele, que ele é famoso do global. Ah, entendi. Ô, será que vai ter tipo, tipo, que nem o Rainbow Six aqui? Vai ter o quê? Igual o Rainbow Six. Ah, igual o CS, prata, não sei o quê, não sei o quê. É, cara, tinha que ter, hein, mano. Eu acho que tinha que ter. Vai ter, vai ter. Ó, nó da casa ali, nó da casa, nó da casa no S. Drizzy, cuidado. Cuidado, Drizzy, tá aberto, Drizzy. Meu Deus. O feio vai ser pro player, não sei o quê. Caiu, caiu. Vou ver o que ele tira perto de mim aqui. Vai ficar feio pra caramba, velho. Alguém precisa de 12, Tática. Onde? Onde? Dentro. Dentro, dentro. Onde? O cara me acertou. Ah, do, só do, da, da base secreta, ai meu Deus. Tá aqui, ele tá no caminho da base secreta. Boa. Ô, Drizzy, tá multado o seu marginal? Cadê o Drizzy? Cadê o Drizzy? Fui levantar ele. Não, foi mal, não viu que eu tava multado não. Pior que eu dei a calma, o Patife, que tinha dois ali, velho. Um deles tava muito melhor. Pô, não escutei nada, velho. É, nem eu. Foi mal, gente. Aí, trouxe o Drizzy. Alguém precisa de... Eu falei, Patife, 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 tirando a menina que ela tava com de vida. Tirando a menina que ela tava com de vida. Nossa, a gente ouviu muito, Drizzy. Azulzinho aqui, ó. Azulzinho aqui. Pegou o relay, pegou o relay, Drizzy. Vou pegar agora. Ah, beleza. Eu ia pegar e acabar de ruda. Alguém precisa de pump? Não, eu preciso de pump, tá? Eu vou sair de pickpick. Eu vou de double pump, vou de double pump. Tem que ter melhor arma. Ah, tinha aquele cara ali que ele deixou deitado. Ele tem loot. Não acabou, tá? Não acabou, galera. Acho que eu tô aqui. Deixa eu ir fora, ver qual é. Vem, Drizzy. Vem, eu vou te abandonar não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá entendendo. Eu não aguento mais ser abandonado. Ah, vai rolar o segundo, hein. Tá entendendo. Vem cá, Foti, vem cá. Ô, PHD, que você tá tão legalzinho assim. Dá uma bala de shot game, mas... Tá chão, cadê você? Tô aqui atrás de você, só cagar ela aí. Tem o melhor suporte pro Brasil, ó. Tá aqui, ó. Quer mais o quê? Já vou toxicar pra terminar o suporte também. Eu não. Pode dar perder também? Longe de mim, que ele fica... Sniper, tá chão, meu querido. Você quer mais o quê? Um azulzinho, não tem, não? O azulzinho é um dropeiro. E aí, acharam o cara que fez mais que eu aí, ó. É o Drizzy. Cara, mas a galera não entende. Tem que pedir, pô. Não, o pai pedia muito no início, viado. Antes de ter time. Aí, depois ele aprendeu na moral. Ô, louco! Ô, louco! Tem que pedir, pô! Estamos jogando squad? Paxi. Tem que pedir, mano. Não, na época lá, pô, do Costello, do Chacal... Não, mas eles que me acostumaram mal. Eles chegam... Pump, eu quero. É verdade, pegava pump, te dá. Pegava rocket, te dá. Pegava sniper, te dá. É, pô, mas eles que me acostumaram. O que eu... Olha aí, o pai foi mimado, então? Olha aí, primeira vez que eu vejo um pai mimado. Porra! Aí, olha lá, olha lá, olha lá, N. 15. Duvido acertar daqui. Duvido. N? Claro que, ó. É, olha lá, duvido. Mentira! Mentira! Aham, olha lá, 25! Mentira! Nossa, acertei de novo! Não, tílio, tô falando que tá muito roubado, velho. Vou derrubar. Não, tô com o PicPic! O Drizzy e o Patifi tão na Disney, ô mãe. Ô mãe? É o quê, filho? Ah, mãe! Eles tão na Disney. Caraca, olha o Drizzy! Vem ser mim, mano, o dinheiro que eu tô louco. Não, o Patifi foi lutear, velho. O Patifi foi lutear. Eu tô luteando, vocês tão maluco, velho. Tô sem nada de equipamento, tiozão. Caraca, olha a hashtag subindo Patifi e Zalutinho. Para. Aí não para. Eu beti o Zalutinho mesmo. Olha, ninguém caiu aqui. Eu vou lutear. A gente tem muito medo. Nossa, deve ter muito medo. Ah, se vocês fizeram eu voltar para cá para voltar para lá, mano. Caramba. É, é, é. Nossa, eu vou lutear. Aí, ó. Olha o chat falando. Pai, depois que montou o time, ficou mais humilde, ó. É verdade. Olô, olô. Eu não acho, não. Pai, era o mesmo quando ele ia jogar o Vixi de Valk. Vixi de Valk. Pô, eu queria muito jogar o Rumble 6. Não queria saber se eu sou bom. Pai, eu sou não, mané. A gente só joga o Rumble 6 quando o Fortnite está off-line. Pô, vocês viram os operadores? Ô, Pati, eu estava vendo a final do Mundial. Nossa, quando eu quero ter o jogo. Vocês viram os caras para o campeão? Os caras não estão deixando mais eu jogar, não, porque eu estava desequilibrando os campeonatos. Ô, Pati, agora eu entendi. Os operadores, o que eles fazem? Eu vi um que tem um negócio que você coloca através da parede e atira. Não, é um bagulho que você coloca, é uma câmera que você coloca através da parede, dá para colocar através da parede reforçada. É a prova de bala e atira. Ué? Nossa. E o de defesa, e o de defesa, ele, pai, ele cria holograma de personagem. Pois é, essa da holograma eu vi também. Imagina você dar aquele bocão e olha a porra de um holograma. Ainda não dá para saber, não. Vai, pai, maçã, pai. Maçã, pai, monte. Você só descobre que é um holograma e depois você atira. Nossa, eu estou longe para caramba. Eu estou dando uma olhada. Você está chorando. Mas tem duas maçãzinhas aqui. Vai ser legal, vai ser legal a gente jogar e falar mal do jogo. A molecada gosta que a gente fala mal do jogo. Eu vi esses dias vocês jogando e parado. Mano, a gente só arrastou. Eu estava jogando o Rainbow Six, porque o servidor do Fortnite está aflite. Do Conor. Eu estava jogando o Rainbow Six, porque o servidor do Fortnite está aflite. Eu estava jogando para baixar a partida. Meu Deus. Pati, foi esse pertinho ali, está vendo? O pertinho ali. Cadê? Estou, estou. Ali, está com a maçãzinha. Estou louco. Lá dentro? Não, do lado. Não tem bola, é pequena, Drezzi? Tudo que eu tenho é pequeno. Leva a Healy, Drezzi. Leva a Healy aqui, que eu estou... Minha, 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 minha. Deixei a balinha pequena ali para tu, mano. Balinha pequena? Eu quero. O louco, essa maçã azul aqui. Maçã azul? É. É de dar, ela dá shield. Ô, louco, ela dá shield, mané. Mentira que tem maçã azul, não. Mentira. Aí está de saco. Caraca, moleque. Mentira, mentira. Moleque, eu nunca achei essa porra. Mentira. Não, mané, é sério, é sério, é sério. Mano, olha meu shield, mané. Eu estava sem... O praeiro viu. Ah, não vi não, não vi não. Não, o praeiro viu que eu estava sem shield, pô. Você até me deu umas maçãs aí na caridade. Caramba, te encheu 50 de shield aí? 50 de shield, mané. Só que só tem tipo umas 10 pelo mapa. Caralho, que top, velho. Eu vi o ninja usando ela hoje, velho. Caralho. Que louco, eu acho que vocês estão com atualização além da minha. Top isso, mané. Eu vou começar a procurar maçã agora. Alguém tem bala de sniper sobrando? Por favor. É, eu tenho seis aqui, ó. Praeiro, cadê tu? Valeu. Nós. Opa. Opa. Achei, ó. Também. São... Opa, dei um já. QHS. Ó, o que subiu vai cair. O que subiu vai cair. Não tem nada. Não tem nada. O que foi pra direita tá sem shield. O da direita já está sem shield. Tem um deitado já ali. Will Smith sem shield. Will Smith sem shield. Na minha frente. Na minha frente. Na minha frente. Tem tem. Embaixo de mim. Ó, o debaixo tá sem shield. Boa. He's dead, bro. Nossa, jogaram demais. Nice, nice, guys. Vou usar double punch não. Double punch é zoado. Alguém tem vida? Alguém tem vida? Eu tenho bandagem aqui, pai. Vai servindo a expressão da galera do chat que chora. Aqui, ó, pai, pai, pai. Kit full aqui, ó. Nos primeiros que a gente matou. Ai, nice. Ó, cara, gira dois, dois, um sim. Dois, um sim. Três, um sim. E tem um... Tem outro nós aqui. É, é, é. Tá onde, Pati? Tá onde, Pati? Ó, 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 ó. Deitei ó, de cima. Tem um rushando aqui em mim. Boa. Opa, sem shield, sem shield. Não, vou pressionar, vou pressionar, vou pressionar, Pati. Vou pressionar. Olha o da direita, o da direita. Deitei também. Boa, boa. Tô pressionando, tô pressionando. Falta um, falta um. E bate de mim, bate de mim. Tomou o HS. Tá aqui, tomou o HS. 22 de vida, 22 de vida, 22 de vida. Tô indo, rushando. 83. Sete, tá sem shield. Trinta. Mais um tiro. Mais um tiro. Não tô vendo ele. Boa. Nossa, agora aproveita que tem loot demais. Opa, você pegou o kit full lá? Não, né? Não, não, eu vim ajudar vocês, né? Nossa, humilde demais. Boa, isso é que é uma verdade. Moleque, mas eu dei cada bala nessa treta aqui que deu, amigo. O Rodrigo fala que eu não sou humilde, mas eu sou humilde, pô. Opa, não é humilde não, mano. Me deu bom o loot a por aí. Então, vamos fazer o seguinte. Lutei e sai correndo, velho. Porque olha onde fechou. Olha onde fechou. Olha o louco. Ele é fantasia. Ah, 30 segundos. Já era, mano. Quanto de healing você tem? Eu tô levando 15. Eu acho que eu chego. Eu tô levando um kit full aqui. Eu não tenho, eu não tenho healing, não. Tu não tem healing, cara? Já perco pra ele ali metade. Ah, não, achei, achei muito de kit full aqui. Mas o kit full não sei se ajuda muito, não. Vamos ver. Só corre, mano. Galera, vocês têm healing em algum lugar aqui pra levar? Eu tenho 15, pai. Quer que eu deixe no caminho? Não, não, não. É só pra saber, porque se tiver mais em algum lugar... Ah, achei, achei, achei. Vou levar, vou levar. Ah, mano, passa pelo buraco e pega uns craquinhos, mané. Boa, boa. O Patife não perde por idade, quer passar toda hora. Não, tudo é desculpa. Tudo é desculpa. Ah, pessoal, tá chovendo. Pum, craquinho. Na moral, dei duas balas de cara aqui agora, que, meu amigo, se o Chacho não clipou é desumilde demais. Nossa, aí foi nice, velho. Pô, a gente pressionou dois squad, pô. E não perdemos um bonequinho, hein. É mesmo. A Epic jogou... Pum, vou deixar esses aqui mais próximos pra vocês e vou pegar os ali da frente. Vamos lá aqui. A Epic mandou um meteoro em TT pra equilibrar o jogo. Vai ter que mandar um meteoro nesse squad aí também. Aí... O cara é criativo, o cara é criativo, né, cara? O que é? 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 O Carlos aqui falando na minha live, que a Epic jogou o meteoro em TT pra equilibrar o jogo, agora pra equilibrar vai ter que jogar esse meteoro na gente, velho. É o medo, é o medo. Caraca, o Carlos é sincero, velho. Isso aí é... Isso tá tudo. Corre, galera. Corre. 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 Se você der essa informação morre, você ganha. Não, não. Não, não, não. Capaz, Fred. Esse é pago pra ganhar esse negócio. Não pode nem morrer. Ó, então vai na frente que eu sou pago pra ir aí... Ó, caro na jeito, eu peço. Olha, cara na jeito, cronar de jeito, a Noel correndo junto mesmo. Vai na frente, páti. Vai na frente. Evan, vem, vem, vem... W,T, eu na frente. V10 na frente. V11 na na frente que eu sou pago pra morrer. Entré freg, entra freg. Entré freg. Queridos, Noel, é aqui nas antenas do nosso lado. Boa, T Bom, B. Boa, calmo, bom, calmo. Eu tô pegando a altura, pegando a altura, pegar a informação, tá, tem dois no L, exatamente no L, lá atrás. Um já tomou e vai, ah, tá com 10 de vida, velho, tem um maluco atrás ali com 10 de vida. Que, no gás? Não, aqui, perto das antenas. Qual deles? Qual deles me fala que eu vou tentar pegar 10 pra ganhar kills? Acertei lá de trás, acertei lá de trás com 90. O de baixo tomou 70. Eu vou no de baixo, eu vou no de baixo. Boa, boa. Finalizei, finalizei. Os dois são muito miados, o Smith tá correndo. O Smith tá correndo. O Smith tá muito miado, correu pra dentro dessa casinha aqui. Tá, correu pra cá. Boa. Boa, rapaz. Se tu não correr, tu não pega kill não, filho. Sai da frente. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. É, eu tô 9-9-9, viado, já tô 9-9-9. Ô, louco, tinha um monte de viado assim, na cara dura, velho. Pega o último? Ou o Smith não caiu fedendo não, mano? Quem precisa de chutinho? Pai, pai, dois chutinhos aqui pra tu. Eu não tenho, cadê você? Tô aqui, tô aqui, tô indo pra tu aí. Mas vocês não pegaram o Smith, esse último que vocês bataram? Pegou, o último era ele. Não, mas ele não caiu fedendo não, ele não caiu fedendo. Ah, entendi. Ah, tá, então eu tô vindo do S.O. Tô vindo do guys ainda, os outros. Atrás da gente. Que é onde ele veio. Que eu vi. Aqui, ó. Os caras tão vindo daqui, ó. Deve estar por aqui, velho. Esse guys é lento, é tranquilo. Dá pra gente ir lá ver qual é e voltar. Ali, ali, olha, ó. Tem a casinha ali. Tá ali não, tá ali não. Acho que tá de boa. Acho que entra a próxima, né? Vambora, vambora. Que coisa a gente pega eles depois. Aqui, 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 ó. Cara, aonde? Tu morreu já. Valei! Boa! Não, ele tava dentro da fábrica ainda. Eu fico agoniado quando falo aqui, 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 viado. Aqui, 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 começa a morrer. Não, mas eu não falei mais porque eu tinha... É porque eu falei aqui e já matei. Ah, brabo, brabo. 60 graus ao lado oeste do sol. Não deu nem tempo, né? Não deu nem tempo de ver a coordenada. Como é que é? 360 graus ao lado oeste do sol. Ó, muita trocação no 330. Vamos lá. Nossa, acertar um daqui, hein. Cadê? Ó, nós mais... 4... Seis que slamparam? Foi, foi. Foi, bate grau ele, bate grau. Tá subindo, tá subindo. Ó, tá subindo um escadão lá, hein. Ele já subiu na real aí que tá carregando só pra gente ir agora. Ah, tá. Cês tão usando o épico também, a paradinha? Tô, tô descendo do épico. Aham. Cara, mas antes ele carregava mais longe, galera. É, épicamente épico, mano. Os caras do forte, né? Valeu, Rafaela. Tamo junto. Ó, tem os caras no underground. Se a gente pegar o high ground ali, dá pra gente matar eles. Pô, aqui no 15 tem uma basezinha fechada. Será que não tem cara ali dentro? Pô, Tiff, cê já ganhou estrelinha? Já deu certo ganhar estrelinha? Ganhar as partidinhas ranked lá? Não, não, não. Estrelinha no face, pô. Ah, ganha. É, pô. Tô louco, mano. Ali ó, ali ó, ali ó. Embaixo, embaixo. Embaixo. Tomei um. Aqui é o shoot de O. Boa. Vou ruxar, vou ruxar, vou ruxar. Granadeira, granadeira em mim. Ruxa aí, ruxa aí que granadeira em mim. Tentei outro, só tem um fugindo lá. Boa. Opa, tomei, tomei. Tomei snipada. Tomei snipe. Lá da base lonjona, velho. Snipe, tomei lá do N. N15. Os dois assiste debaixo já? Não, ai ai, falta um e eu não tô conseguindo, velho. Vou nele, eu vou nele, eu vou nele. Peguei. Boa. Ó, vou me fechar, vou me fechar que eu tô tomando snipada. Tá atrás da pedra, lá em cima da base. Não tô vendo a base. Ele tá atrás da pedra, a pedra e a van lá. Tem muito azulzinho comigo, hein. Eu tô muito machucado, velho. Preciso de azulzinho, velho. Vem cá, vem tá com a tia. Fih, eu tô rodando um fisco aqui, peraí. Deixa eu vou aí. Tá. Ele saiu de trás da pedra, tem um em cima da... Ó, dropei aqui do teu lado, dropei do teu lado. Valeu pra irão. Fica pra você achar meu Healy. Ficou invisível meu Healy. Alguém... Alguém... Calma, calma, calma. Tô soprando. Ai, meu Healy, tô invisível, cara. Assopra, assopra, assopra. Tô assoprando ele. Eu tenho lareira pra ele. Quer colar aqui? Tirei 120 do de baixo. Tô sentindo de baixo. Lareira, pega aqui, ó. Pega aqui, lareira. Opa, vai, vai, vai. Boa, boa. Mano, o de baixo tá miado. Deitei o de baixo, deitei o de baixo. Cuxa, 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 cuxa. Vai, 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 vai. Tirei por cima. Foi mais ou menos isso que eu dei. Ah, ele tirou a cabeça bem na hora, velho. Doeu? Derrubei. Tem mais um lá em cima, tem mais um lá em cima. Morreu, finalizado. Tomou, tá sem shield, tá sem shield. Tá minha daça. Chega na Granavila. Pode chegar finalizando. Deitei, deitei, cuidado. Ele vai morrer. Deitei salvar. Caraca, deitei morrer. Saúde, derruba a base. Cara, quem que atirou no Drizzy, velho? Gente, velho, mais uma vitória. Vocês não faram. Eu dei uma palpada na boca do cara e não pude pegar o último. Eu posso te dizer, né, cara? Vou te ficar tirando o último.